Meus amigos, bom dia! Acabei de acordar. Hoje é dia 31 de dezembro do ano 2021. Hum, esse é meu último bom dia que eu tenho a desejar a vocês, né? Porque já já a gente vai mudar do ano. Vamos para 2023. Eu não poderia iniciar esse vídeo sem dizer o seguinte. Muito obrigado pelo carinho, por me suportarem esse todo o tempo aqui no canal Africanidade. E que o 2023 seja um ano de prosperidade. Não só para mim, mas para você que acompanha o canal Africanidade também. E hoje, como é dia 31 de um sábado, Carlton Pedro vai trabalhar também. Ai, não podemos deixar nossas prioridades para trás. Vamos trabalhar, mas vamos largar um bocadinho cedo. Vai dar para gravar algumas coisas para vocês. Então, muito obrigado. Gratidão a todos que acompanham o canal Africanidade. Amor, bom dia. Bom dia, amor. Esse é o meu último bom dia. Bom dia, pessoal. Esse é o nosso último bom dia. Esse é o último bom dia do ano. Sim, gosto. Ok, pessoal. Então, vou fazer o banho. Vou me preparar para poder ir ao trabalho. Vamos conversar. Vou registrar todo o dia de hoje. E no dia 1 também. Tudo estará neste vídeo. Vou mostrar como é que será a virada do ano. Os foguetes, por aí. Então, fique aqui acompanhando esse vídeo, tá bom? Não, 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 não. Então, meus amigos, como vocês poderão ver, já subiu o transporte público, já estou logo na via. São agora 8 horas da manhã e eu só vou sair do trabalho às 17 horas e ponto. Nesse caso, às 8 horas de trabalho, né? Contando com o meu intervalo de almoço, o meu intervalo também normal para descansar. Então, totaliza tudo 8 horas de tempo. Eu vim mesmo aqui para agradecer, nesse caso, né? A todo mundo que aturou o Carlton Pedro esse ano. Muito, muito obrigado pelo carinho. O pessoal que veio com algumas críticas construtivas. Eu, claramente, que acatei algumas. E próximo ano, eu acredito que vou usar isso ao favor do canal para podermos crescer o nosso canal ainda mais. Temos vários projetos, né, para o próximo ano. Eu ainda vou falar sobre isso, acredito, no dia 5 ou dia 6. Vou fazer um vídeo aqui no canal, onde eu vou explicar um bocadinho dos projetos que eu tenho aqui no canal. E já estou com a ideia de abrir um outro canal com um conteúdo totalmente diferente. Então, estou com a ideia de comprar um material bom para poder efetuar a gravação dos nossos vídeos. Então, isso será muito, muito interessante. Aqui tem um hotel. Hotel Maputo. Vejam só. Este é um hotel, né? Hotel VIP Maputo. Daqui de frente, parece que não é uma grande coisa, né? Mas lá por trás tem uma piscina. Tem várias coisas aí nesse hotel. É um hotel muito grande. Nunca entrei, mas já pude ter a oportunidade de ver ele na internet, né? E vocês podem ver também, né, que a temperatura de hoje não está muito favorável. E eu gostaria também que você deixasse aí nos comentários qual é a temperatura da sua cidade ontem e antes de ontem aqui choveu. E provavelmente hoje vai chover. Estou a ver o céu estar todo carregado com nuvens escuras. E eu só espero que não chova, né? Porque, vocês sabem, final do ano com chuva não combina tanto. Então, deixem aí nos comentários qual é a temperatura de hoje. Eu não vou estar aqui a detalhar muita coisa porque ainda tem muita coisa para a gente poder mostrar neste canal a virada do ano, os foguetes. Então, fique aqui assistindo este vídeo. E eu só volto quando estiver a largar do trabalho, tá bom? Porque hoje eu quero me concentrar, quero trabalhar muito. Então, só volto aí 17 horas, tá bom? Já, já, a gente volta. Não vai demorar tanto, tá bom? Vamos a isso. Oba! Boa tarde! Boa tarde, meus amigos. Larguei. Vocês viram, nem demorei, né? Agora, aí, são 17 horas. Já estou a sair do trabalho e está a chuvescar. Está a fazer muito, muito frio. Eu acredito que essa virada do ano não será como a gente esperava, né? Com bocadinho de calor, o céu meio aberto, o dia muito claro. Não. Está a chuvescar quase 10 de manhã. E, o que fazer? Mas, mesmo assim, vamos lançar o nosso foguete, né? Nesse caso, o nosso fogo de artifício. One, two, one. Ok, vamos lançar. Vamos lá fazer rápido para subir um transporte público. E aqui, quando está chover, fica muito difícil subir um transporte público, né? Mas, o que fazer? Não temos carro até então. Vamos ter que andar e esperar lá na parada, né? Para podermos subir e ir para casa. E vejam só. Nem parece o final do ano, né? Está tudo calmo. E também acredito por ser o final de semana, ser sábado. É por isso que está muito, muito calmo assim. Hum, é difícil, bonito. Vamos a isso, tá bom? Aí, ruas estão muito, muito calmas. Quase calco, Pedro. É que está caminhando aqui sozinho, né? E aproveitar agora e dizer uma coisa muito séria para vocês, né? É que eu estou com muita saudade da minha mãe. Eu vou confessar para vocês. Eu nunca tinha passado. Só passei uma vez, na verdade. Uma vez no final do ano, fora da minha mãe. E esse ano aqui, mais uma vez estarei fora dela. E é difícil, né? Eu sinto muita saudade dela. E até me lembrei de uma música agora. Como é que canta? Há quanto tempo que eu não te vejo, minha mãe. Eu sinto saudade do teu beijo de manhã. Há quanto tempo que eu não te vejo, minha mãe. Eu sinto saudade do teu beijo de manhã. Sentir de novo o seu consolo Embalado no teu... Ah, esqueci. Pessoal, não liga. Eu sei que vocês vão dizer calo, Pedro. Você não canta nada. É melhor ficar calado. Eu sei. Eu só estou a tentar exprimir os meus sentimentos, né? O que eu estou a sentir agora. Estou a tentar transmitir para vocês. Por favor, não me critiquem. Brincadeira, tá bom? É simplesmente uma brincadeira, mas é sério. Eu ando com muita saudade da minha mãe. E fazer o quê? Eu acredito que no próximo ano, né? Na verdade, este ano. Porque esse vídeo eu vou postar em 2023. Ela estará cá em Maputo para poder conhecer a minha casa, tá bom? Vamos a isso. Já já a gente chega em casa. Então, meus amigos. Cheguei em casa. A chuva parou um bocadinho. Já está mudando de temperatura. Acredito que não vai chover para o dia de hoje. Assim espero, né? Então, eu cheguei em casa com esse todo frio. Estou muito cansado. E vejam só o que a esposa serviu. Hum, meus amigos. Um coletinho de água e sal para o meu lanche. Como vocês conseguem ver aqui. Água e sal. E um café para eu poder tomar. Então, isso é muito legal, né? Muito, muito, muito. Então, fiquem aí. E daqui a nada teremos os foguetes, né? Então, não há muita agitação aqui em casa. Quase não há nada. Vamos fazer o nosso simples jantar. Não há nenhuma história de é final do ano e temos que cozinhar isso, aquilo. Não, hoje não. Acredito que só amanhã. Então, é isso. Fiquem acompanhando o vídeo, tá bom? Ai, são agora 21 horas e 52 minutos. Eu estava aqui a tentar dormir, mas não estou a conseguir. Estou a experimentar alguma roupa da Jéssica. Essa roupa ela comprou hoje para passar o final do ano. Uma roupa amarela, né? Então, eu experimentei o vestido dela. Deixa eu só mostrar para vocês como é que ficou em mim. Eu já sou o vestido da Jéssica, como é que ficou em mim. Ai, deixa eu só tirar, senão a dona se vê. Vai me matar. Cuidado, Carlton, cuidado. Onde eu fui trabalhar, larguei às 22 horas. Entrei hoje às 8 horas, larguei às 17 e até agora não dormi. E acredito que vai ficar até duas ou uma hora acordado. E amanhã não vou trabalhar. Essa é a parte boa. Eu estava aqui para dormir agora, mas a minha mulher me insistiu. Esse amor, põe a sua camisa, já tem comida aí fora e vamos para a casa da minha irmã. Há algum convívio lá. Então, nós vamos nos juntar em família nessa virada do ano. E ela também já está pronta. Já põe aquele vestido que eu mostrei para vocês. Eu até mostrou. Eu mostrei, porque eu ponho. Uau, está chique. Mostrou por quê? Mostrei por quê? Eu estava a experimentar, estava a ver se me servia. Então, veja só. Afasta para aí, então. Eu estou afastado por aqui, você está afastado. É assim como está a princesa. Está muito bonita, gostei do amarelo. Eu também estou muito bonita, amor. Está para me filmar, eu quero mostrar. Claro, você está de um gato. Eu estou de um gato. Eu sou pessoal. Está com a roupa que a esposa dele comprou. Minha esposa que comprou. Toda a roupa que eu põe, até minhas sapatinhas. Ela é que comprou. Ai, que gato. Miau. Miau. Então, pessoal, vamos ficar aqui a minha preparada. Organizar as coisas que temos que levar para casa da irmã da Jéssica. E vamos lá. E não vou esquecer. Os nossos foguetes. Aqui estão. Vamos a isso. Boa entrada. Boa entrada. Boa entrada. Boa entrada. O Gato Cricalto! Pode entrar, amor, está aqui em Lanzaroto! Amor, aí está muito perto! Mais um, mais um, mais um, mais um! Vamos!!! Dois! Três! Vamos dar isso! Cinco! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desapas as pessoas Boa entrada! Boa entrada! Estes são os nossos foguetes! Este não vai longe! Este não vai longe! Boa a pala! Boa! Boa a pala! Boa, bala! Homem eu todo! Como ela é o seu lado? Olá bom dia ontem eu comecei um vídeo aqui né e hoje também estou aqui mais uma vez estamos no dia 1 de janeiro de 2023 a temperatura hoje não está muito muito boa estou um bocado com o céu nublado e agora são 12 horas e ponto ou melhor meio-dia é que eu tô acordar nesse caso né ontem ficamos lá nas correrias na conversa com a família só saímos da casa da irmã da jéssica foi três três ou quatro horas da manhã viemos para casa descansamos acordeu com uma dorzinha de cabeça e a minha irmã ligou disse que tem um almoço o meu aniversário do meu sobrinho e é para nós estarmos lá em casa dela então a jéssica está preparado algumas coisas para nós saímos vamos lá e amanhã eu vou trabalhar às 8 horas da manhã ai meu deus então vamos é isso né vamos lá vou mostrar um bocadinho o trajeto para poder compartilhar com vocês tá bom oba meus amigos saímos de casa e aqui fora a temperatura mudou né vocês podem ver que o sol já saiu já está a raiar muito como eu disse para vocês a gente vai vamos sair um bocado vamos para uma festa uma festa de criança na verdade né o meu sobrinho então vou procurar também mostrar para vocês um bocado tô muito muito cansado mas fazer o que temos que ir lá para benizar né eu já sou eu achei que a rua estaria muito silenciosa e sem ninguém mais mas ainda tem pessoas na rua né é inclusive eu também estou aqui na rua vamos a isso esse lixo que vocês conseguem ver aqui é a maior lixeira que nós temos aqui em moçambique né é uma chamada de lixeira de hulene é uma lixeira muito muito grande um dia desse eu devia fazer um vídeo aqui para vocês poderem assistir tá bom e paramos também aqui no mais bombas como vocês conseguem ver aqui isso porque vinhamos comprar gelo né a minha irmã pediu gelo porque estava sem energia então o congelador dela não gelou então vamos levar aqui não tem um plástico para pôr então já compramos seis coisas dessa de gelo para levar para casa da minha irmã e o nosso táxi está aqui ok meus amigos chegamos no nosso destino uma viagem muito longa estava a esquecer essa carteira ok obrigado então é isso chegamos vejam-se como fomos recebidos rock rock calma calma não são muito amigáveis não uma festinha simples de casa aqui também tem outro cão bem grande espera primeiro relaxa meu amigo espera e lhe anteu como vai morder mas é grande mas é grande toma lá e aí e é muito muito grande toma lá macho anda cá e aí esse é mais manso né aquele de outro que estão lá na porta é muito agressivo isso um aniversário e pelo que pelo que pelo aniversário e pelo que pelo aniversário de hoje, salve, salve o seu aniversário, voltaremos para o ano outra vez, desejar-te mais felicidade. A primeira partida vai para mim, porque filho, tens que justificar porque a primeira partida tem que para mim. Por que a primeira partida vai para sua mãe? Por que? Diz lá. Para a frente, diz. Diz? Porque era coisa divina. A segunda partida vai para ti, vai para ti. Mano calto. Você não vem mais na minha casa. A segunda partida vai para ti, vai para ti. Vai para a gente. Vai para a tia Jéssica. Tá mais triste. Tá mais tarde, né? Então, por que vai para a tia Jéssica? Por que? Porque? Percebe? Boa, boa tia! Tem que me encarçar muito! Ah! Eu gosto muito! Como ela está sopando a boca então? Cuidado de mim! Agora é o quê? Como? Uuuuuh! Eu sento as minhas tensões. Para a boca! Eu ganhei uma nova amizade, né? Só tomaram um bocadinho de champanhe. E vejam só meu amigo onde estão! Olá! Essa é uma mistura de pastor alemão. Não é muito apurado assim, vejam só. Até que parece um pastor preto. A tomar um pequeno champanhe aqui. Hum! Taboroso! Então meus amigos, de um jeito resumido, é esse vídeo que eu gostaria de trazer para vocês. Como vocês poderão ver. Estamos aqui numa festinha de criança. Estou a comer muito bolo. Já comeram então a maria para o quê? Então, já comeram também. Os nossos inimigos viraram nossos amigos, vejam. Já estão abanando a cauda. Não concorda com o que eu falei. Deixa ele vai dar ordem aqui. Esse virou meu amigo. Menos esse. Então, pessoal. É isso. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Feliz 2023. Ainda terá mais vídeos aqui que a gente ainda vai conversar muito, muito, muito. Tá bom? Fiquem bem. Tchau. Até o próximo vídeo.